Aqui, lá em Amsterdã, ou Viena Um sonho de valsa vai acontecer Lindo feito cena de cinema Por quê? Será somente amor Eu e você Acorde-te da nuvem azul E as embarcações Reflexos de luzes e champanhe Com trajes a rigor Ou despidos para o amor E a madrugada que ao luar Nos acompanha Maestria na sinfonia De Tchaikovsky e Choban Strauss Poesia em sintonia de sons Entre nós E no passo do compasso Nossos doces entrelaços de amor A sós Maestria na sinfonia E a de Tchaikovsky e Choban Strauss Poesia em sintonia de sons Entre nós E no passo do compasso Nossos doces entrelaços de amor A sós A sós Um sonho de valsa nós dois E um chão de estrelas No lago dos cisnes Nosso coração Com prelúdios e carícias Envolvendo Em prazer Com a plenitude Do movimento Da canção E canto de Paris A luz de velas O tempo nem tem tempo pra passar Com requinte erguer Um brinde ao ato de viver O amor no sonho de valsa Eu e você Maestria na sinfonia De Tchaikovsky e Choban Strauss Poesia em sintonia de sons Entre nós E no passo do compasso Nossos doces entrelaços de amor A sós Maestria na sinfonia Maestria na sinfonia De Tchaikovsky e Choban Strauss Poesia em sintonia de sons Entre nós E no passo do compasso Nossos doces entrelaços de amor A sós A sós A sós Amém.